Música Recentemente, o Vlad do canal Área Secreta sofreu hate após jogar objetos em uma cama elástica de uma altura de 45 metros. Alguns usuários não acreditaram nessa altura, dizendo que esse prédio estava longe de ter 45 metros. Já outros xingaram o Vlad, porque ele tacou uma melancia lá de cima, e disseram que isso era desperdício de comida. O vídeo recebeu mais de 4 mil dislikes, e até o momento o Vlad não se pronunciou sobre o assunto. Enquanto isso... Nesses últimos dias, o clone tem sido duramente criticado por causa da trollagem que fez simulando um suicídio. Nesta segunda-feira, ele comentou sobre essas críticas em seu Twitter. Clone tweetou, acordo aqui numa boa, e abro o Twitter quando vejo que ainda tem gente falando de mim. Continuem, tô adorando. É um gatilho. Gatilho? Ah tá, uma pessoa que joga GTA sai matando geral. No outro dia vai estar também comprando arma e matando. Entendi, pô. Eu avisei no começo do ano. Não vou me meter em tretas. Quer falar? Fala sozinho. Minhas últimas mensagens sobre esse último vídeo. Repito. Mensagem foi passada. Não gostou? Seu direito. Continua falando que me ajuda, na real. Um beijão pra todos. Vida que segue. E também a notícia! A Dani Russo ficou bastante estressada após ler um tweet que falava sobre sua nova música. Tudo começou quando uma usuária tweetou. Ia elogiar a nova música da Dani Russo, mas descobri que a letra nem é dela. Foi quando a Dani Russo respondeu. E quando foi que eu disse que sou compositora? Apesar de ter participado de três músicas minhas, eu e mais 99% dos cantores compram letras. Pra isso existe quem escreve, ô cabaço. E continuou. Tem uns povo que é tão mongo que às vezes deixa até quieto com medo de ser probleminha da cabeça. Quer falar sem nem saber 1% do bagulho. É foda. Calaboquitos que é melhor. Não gostou? Da hora. Tô nem aí. Tô estressada. Se alguém me falar um A, eu vou declarar guerra contra o mundo. Me diz quando eu te dei tal liberdade pra falar assim comigo. Não força amizade, jovem. Desculpa, foi um equívoco. Depois disso ela acabou apagando os tweets. Então é isso galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.